O primeiro que eu participei, quem ganhou foi em Canoas mesmo, onde eu moro, né? O primeiro que você participou, então, foi o... Foi o de Canoas. De Canoas, é. E daí, quem venceu, né? Quem ganhou o título de Misa e teve as princesas, eu conheci lá também. Quem ganhou uma das princesas foi a Luana, ela... Ah, minha amigona até hoje, né? E a Ângela, que foi a que ganhou a Misa, eu sempre admirei ela, porque ela já estava participando de eventos há muito tempo. Então, eu já acompanhava o trabalho dela. Foi muito gratificante estar lá, conhecer ela. E a Lu, a gente se chamou no grupo do Ates, que eles criam ali pra gente interagir e tal. Foi também aquele negócio... Bateu, deu match, né? A gente criou uma amizade, aquela insegurança e tal. E isso, assim, que a gente carrega, sabe? Não o título, eu, no meu caso. Tem a Fran, que é uma amiga minha também, que a gente já participou de vários juntos. A gente foi muito assim, ó, se a gente ganhar, a gente ganhou. Claro, todo mundo quer ganhar um título, quer carregar, não ganhar o título. Ah, carregar a faixa, Miss, Princesa e tal, porque tu vai pra representar, né? As mulheres tatuadas e tal. Mas, assim, a gente foi... Eu e a Fran, assim, eu considero que a gente sempre foi bem de boa, assim. Que a gente participou demais juntos. Então, eu posso falar que a gente vai pela festa, pelo evento, assim, sabe? Ai, tá nesse mundo e tal. Então, a gente é bem de boa. Eu não gosto de julgar ninguém, né? Porque, às vezes, dependendo do momento, tu tá, sei lá, estressada, eufórica, tá depressiva. Tem muitas meninas também que acabaram começando a... Começou nesse mundo que se descobriu, conseguiu sair de uma depressão, uma ansiedade. Era muito envergonhada. Se tu começa a descobrir, tu começa a olhar mais a arte no teu corpo do que teus defeitos. A gente acha um monte de defeito, né? Ah, legal isso daí, legal. Então, até eu mesma, né? Eu comecei assim, olha, meu Deus, botar uma roupa curta. Inclusive, eu não ando muito mais nos eventos, assim. Vou com um shortinho, uma sainha, coisa assim. Ou, tipo, algum traje, assim, pro evento. Mas eu não costumo andar, né? E lá, tu te sente à vontade, né? Mas eu e a Fran, a gente sempre foi. Se a gente levar um título, ok, que bom, né? É uma alegria imensa. Mas se não, tudo bem. E a gente vê, assim. Mas eu não julgo ninguém, né? Que a galera vai, que muita gente vai com sangue no zóio lá. Vai pela competitividade mesmo. Sim. E aí, por isso que acaba tendo essa rivalidade. Rivalidade. Porque, assim, ó. Na verdade, eu já vi que cada evento tem... Como é que eu vou dizer? Perguntar, tá. O que a gente tem que fazer pra ser a mesa desse evento, né? Quais são as regras? O que que vocês estão... O que que vai ser avaliado? Eu já, assim, pelos poucos que eu participei, eu acho que cada evento tem os seus critérios. E depende muito dos jurados também. Né? Então, eu não julgo nada. Assim, quem tá pra julgar eles, eu vou pra participar. E tem muita menina que não concorda, né? Tipo, ah, eu sou uma tatuada. Esses eventos são complicados por isso, né? Porque você tá nas mãos de jurados ali. Exato. E pode ter... São humanos, então pode ter alguma coisa pessoal ali. Vai do gosto mesmo. Tipo, quantos jurados tem ali? Média. É, varia de três a seis, eu acho. Dependendo do tamanho do evento, né? Vai depender da opinião que aquelas pessoas têm. É. Tudo bem que tem as regras, mas eu não sei qual que seria a regra pra avaliar uma tatuagem. Ah, geralmente, assim, não é a tatuagem em si. O Miss Tatu é aquele negócio, né? Miss Tatu, pra quebrar os padrões de uma Miss, né? Você mostra... Não é a Miss, né? É. Até teve alguns concursos polêmicos que começaram a usar vestido longo e tal. Igual a Miss Brasil. É, que eu não participei, eu só acompanho, né? Então, também não tenho nada a declarar sobre esses eventos, porque eu não tô lá pra vivenciar aquele momento, né? Mas foi muito polêmico. Quando começou a aderir essa questão de estilo Miss, vestido longo, cabelão e tal, sabe? Sim, se é pra fugir do padrão, né? É. E foi uma coisa que começou a acontecer no Suicide Girls também, que eu percebi. Porque é um site que atrai muitas meninas com essa promessa de que, ah, aqui, todos os corpos, todos os estilos são bem-vindos. Mas a gente sabe que tem, sim, um padrão. Sim. Tem um padrão que eles gostam mais, que você vê que acaba se repetindo. Mais meninas que se tornam Suicide Girls, elas têm um padrãozinho ali. Então, tem um padrão dentro do... né? Até do não padrão, tem um padrão ali. Então, não é nem assim, essa história de, ah... Mas, que nem eu falei assim, eu acho que tu tem que ir de cabeça bem aberta, sabe? Eu fiz bastante amizades, conheci muitas pessoas. Tem lojinhas, coisas que mandam presentes e tal. Só porque eu, ah, te conheci, não é muito legal, assim, mas é difícil, porque eu sou tri de boa, sabe? E tem meninas que vão pra rivalidade, tipo assim, criam entre uma e outra. Esse eu vou pra ganhar, aquela lá vai tudo bonitinho, tipo assim. Já faz aquele terror psicológico ali nos bastidores. É. Isso aí. Isso aí.